A série The Chosen não só ganhará uma quinta temporada, como também mais duas temporadas. Isso porque a série desde o início foi planejada como uma série de sete temporadas. As filmagens da quinta temporada já estão rolando desde abril desse ano. Foram iniciadas em Utah, nos Estados Unidos, e agora estão acontecendo no Texas. Bom, mas e aí? Quando será lançada essa quinta temporada? Nesse vídeo eu atualizo vocês sobre tudo o que sabemos até agora. Vamos lá! Fala galera, beleza? A quinta temporada deve continuar de onde a anterior foi encerrada. Retratando a Semana Santa antes da Crucificação. Segundo o diretor Dallas Jackins, eles estão prestes a tentar retratar a semana mais famosa da história da humanidade. Segundo ele, a sexta temporada será um grande desafio, já que cobrirá um dia inteiro. Então pra ele, cobrir uma semana na quinta temporada será fichinha. O que nos dá a entender que a fase seguinte deve ser completamente focada na execução de Jesus. Lançada em 2017 como um projeto independente, sendo sustentada por um financiamento coletivo, The Chosen foi inicialmente disponibilizada apenas em seu aplicativo próprio. Porém, ganhou uma popularidade fenomenal após chegar na Netflix e Amazon Prime Video. Após toda essa visibilidade, a série conquistou o título de fenômeno global e hoje acumula mais de 200 milhões de espectadores ao redor do mundo. Bom, mas e aí? Quando teremos a quinta temporada? Bem galera, até o momento que gravo esse vídeo, as gravações estão acontecendo a todo vapor no Texas. E muito provavelmente serão encerradas lá pra setembro a outubro desse ano. Sendo assim, é muito possível que a quinta temporada esteja sendo lançada entre abril a junho de 2025. Claro, isso se por acaso não ocorrer nenhum atraso, o que não parece ser o caso pelo menos por enquanto. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Animado ou animada pra quinta temporada de The Chosen? Comenta também aqui embaixo qual temporada você mais gostou até agora. Vai ser legal pra caramba saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vai ver um desses dois vídeos que eu tô deixando aqui na tela final. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho